Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Notícia urgente. Após derrota de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro da família do presidente a se pronunciar após a derrota do pai neste domingo. Flávio aceitou a vitória do novo presidente Lula e agradeceu pelos votos do pai nas eleições. Ouça o que ele falou. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo. Que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando. Disse Flávio Bolsonaro, sem falar mais detalhes, do porquê o pai não se pronunciou após a derrota. E antes de finalizarmos o vídeo, já te faço uma pergunta. O porquê até agora Bolsonaro não se pronunciou à imprensa e nem nas redes sociais? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.